Prepare-se para sentir o grave de verdade Lancei o vidro fumei pra novinha, mamãe em paz Lancei o vidro fumei pra novinha, mamãe em paz No carro de vidro fumei, ela toma, 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 toma Até o amanhecer No carro de vidro fumei, ela toma, toma, toma No carro de vidro fumei, ela toma, 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 toma Só eletrofunkbomb O DJ Carlos Henrique é o DJ da cachorrada Nobody wanna see you either, don't matter, no Since I got you Nobody wanna see you either, don't matter, no Since I got you Lancei o vidro fumei pra novinha, mamãe em paz Lancei o vidro fumei pra novinha, mamãe em paz No carro de vidro fumê, ela toma, 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 toma Até o amanhecer No carro de vidro fumê, ela toma, toma, toma Só eletrofungbomb O DJ Carlos Henrique é o DJ da cachorrada